Se você ama jogos como nós amamos, o seu lugar é na Banana Games. Consoles, jogos, acessórios, tudo da última geração com os melhores preços e um excelente atendimento. Links na descrição. Fala galera do YouTube! Wagner Vader novamente aqui com uma faldinha no detonado para iniciantes de Bloodborne, na fase dos cálices. Estamos nos aproximando do final da jornada de Mafaldinha. Uma jornada muito boa, não? Uma jornada muito legal. Quem está acompanhando aí vai conseguir platinar o jogo com o que Mafaldinha ensinou. Vamos usar o Saif nesse próximo cálice. Ai ai. Vamos arrumar as armas aqui. A Hakuyo e o Arco de Simon. Beleza. E o vizinho não pode martelar, meu Deus do céu. Ô Jesus. Mas não tem jeito gente, desculpem. Eu tenho que gravar agora e o cara não para com esse negócio. Vamos lá. Vamos abrir aqui o ritual de cálice pitumeru central. Concluir sim. Beleza. Vamos começar a exploração nesse vídeo. Creio que não conseguiremos explorar ele por completo, tá? Nesse vídeo. Então eu acho que eu vou dividir ele em duas vezes. Vamos ver como vai ficar o tempo aqui. Porque agora as explorações começam a ser maiores. Os cálices começam a ficar... Maiores mesmo, tá? Tem mais exploração, mais cantos para ver, mais itens. Tem mais para salas, né? Então... Só vai aumentando o tempo. Vamos lá. Acendendo nossas lãspidas. Um sem vergonha aqui querendo pegar a gente de jeito. Outro sem vergonha aqui querendo pegar a gente de jeito. Testar? Não. Tá ruim de aparecer a parede invisível, hein? Vai aparecer. Mas não lembro onde. Vamos eliminar aqui a mulher do sino. Ô, Zé Biriba. Ô, rapaz. São João tá longe ainda. Para de jogar biribim em mim, pelo amor de Deus. Pronto. Agora que a mulher do sino tá eliminada, que é a maior ameaça. A gente dá cabo desse cidadão aqui com uma simples flechada. A lâmina arco de Simon é a arma que a gente mais vai usar nesses cálices, viu, gente? É uma arma que você joga na segurança, né? Muitos bosses a gente enfrenta só com arco. A maioria deles, pra falar a verdade. Então vamos aqui pegando os itens. Balas de mercúrio pra quem usa build de matiz de sangue como uma faldinha. É uma pseudo matiz de sangue. Bala de mercúrio é ouro. Eu passei batido e não vi você aqui, filho. Ô, perdão. Pronto. Agora você pode se juntar aos seus amigos no céu das caveirinhas. Os cálices, eles até, esse pitumeiro central, a dificuldade deles é bem baixa, tá? Vai começar a ficar um pouquinho mais difícil em pitumeiro inferior, que é o próximo cálice. Aí, na verdade, tem até um boss que é bem chato, gente. Bem chato. Lembra da nossa querida Ron, a aranha com o nome de filme da tela quente? Então. A gente vai enfrentar a Ron dentro do cálice, numa sala pequena. Bom, né? Bom demais. É bem horrível ali. Opa. Olha a pesada do camelo. Ô, seu vizinho, dá pra parar de mexer um pouquinho nessa porcaria dessas madeiras hoje? Só hoje? Vamos ver o que que tem aqui. É algum item de ritual, né? Sangue ritual. Boa. Lá nada. Só uma caveirinha. Vamos ver aqui pra baixo. Não nada. Ele também não tem nada, não. Bora, bora. Bora. Cachorrinhos sempre complicados. Então, vamos eliminar a ameaça à distância. Esse aqui já toma uma saifada. Ele ali eu vou meter um tiro nele de longe também. Muito longe. Engraçado que marca, né? Não acertar que é bom nada. É que uma faldinha precisa ir no oculista. Porque ela tá com problema de visão. Como diriam os mamonas assassinas, o oculista não. É zoaísta, né? O oculista é o médico responsável pela saúde do... É. Vocês entenderam. Vamos, então. Vamos prosseguindo. Com uma caveirinha se erguendo aqui. Alá, clipe do Michael Jackson. Só faltou tocar Thriller. Tocha aqui é imprescindível, viu? É muito escuro. Principalmente na... No cálice da doente Loran. Onde a gente vai enfrentar bastante daquelas ferinhas que tem medo de fogo. Então a tocha é imprescindível. E vamos lá. Tem um itenzinho aqui. Coquetelma Godove. Nossa, quanto tempo a gente não usa um desses, né? Ali era a Lânspida. Ali não tinha nada. Vamos lá. Pra sala do boss. Não tem pra sala. Direto boss. Não lembro quem é esse boss aqui. Vamos ficar para a surpresa. Pior que eu já não lembro. Não sei nem como me preparar para ele. Ah, é o lobishomem. Flecha no bicho. Esse lobishomem, se você estiver jogando com uma build que não seja igual a minha. Às vezes você está seguindo o detonado, mas você fez a sua própria build, né? Esse bicho aqui, ele é facilmente pareável. Quando ele começa a dar uma sequência de socos. Na hora que ele abaixar a cabeça, tá? Quando ele abaixa, der um soco, ele abaixa a cabeça. Aí você consegue dar um parry nele. Tá? Eu como tenho arco, eu vou na facilidade aqui. E vamos seguindo. Por enquanto, eu não estou indo nem no sonho do caçador recuperar nada. Porque os cálices estão fáceis. Os cálices mais para frente. A gente fica sem frasco, fica sem bala. Então, é normal a gente acender a lâmpada e voltar no sonho do caçador. Para recuperar e depois voltar, tá? Vou só abrir aqui, acender essa lâmpada e já vamos voltar para explorar aquela pré-sala ali. Bora lá. Começam a ter os escorpiões. Eles quando morrem, ó. Ainda caí. Fui falar, ainda caí. Quando morrem, eles explodem e eles liberam veneno, tá? Então, não esteja perto deles quando eles falecerem. Ueba! Pulinho R2. Beleza? Só conferindo. Se não tem nada. Nossa porta é aqui. Mas deixa eu ver se tem alguma coisinha por aqui que eu não lembro. Não lembro mesmo, tá gente? É muito cálice, é muita coisa. Depois você fica só nos cálices mais avançados. Você nem lembra desses cálices mais iniciais. Aqui tem uma bilada assim, né? Aqueles caras lá em cima, eles começam a jogar biribim aqui. E tem uns negócios que explodem aqui. Vamos fugir do escorpião, gel, rato, quer vir ninguém mais? Esses bichos que caem do teto chamam gel, tá? Eles dão um altíssimo dano, gente. Só que eles são muito fracos contra raio ou fogo, tá? Então se você tiver alguma arma com raio ou com fogo, com gema de raio e fogo, ou aplicar, né? É um papel de raio ou fogo na sua arma, o seu dano vai ser maior. Se bem que eu vou voltar lá a matar porque eu sou besta. Porque nem precisa. Eles não são obrigatórios aqui, não. Ó, quer ver? Foguinho. Ó lá, dois hits, tchau. Se você vem só no dano físico, ele é bastante resistente. Eu tenho uma build de arcano que eu tô com... Eu passei aqui com o cutelo cerrado com joinhazinha de... Com geminha de raio. Nossa, nos cálices mais avançados era um hit e o... O bendito aí do gel ia pra vala facinho. Essas gemas arcanas aqui, tá? Essas builds arcanas aqui nos cálices funcionam muito bem. Muito bem. Todos os mobs aqui sofrem dano de raio ou fogo. Altíssimo dano, tá? Dano todo mundo sofre, né? Todo mundo não. Se você for com arma de raio lá na DLC. Perto do COS lá onde tem aquelas mulher caracol lá. O dano delas de raio é zero. Então eu fui com arcano lá com arma de raio. O meu dano nelas era zero. Zero mesmo. Batia, batia e não tirava nada de dano. Mas são exceções, né? Vamos lá, eliminar a caveirinha. Mais uma caveirinha. Aqui no baú um itemzinho de pacto. Sangre de ritual. Tchau, seu homem do saco. Ai, que delícia esse arco. Tô com certeza que essa parede aqui é invisível. Eita. Não lembro mesmo, gente. Jurava que era invisível essa parede. Bom, aqui a gente saiu na parte superior. Olha, é o seguinte, tá? O nosso objetivo aqui é que não tem nada de bom, tá? Não precisa nem explorar isso aqui. Agora, aqui tem um cálice de tumba posterior. Posso ser sincero com você? Serve pra nada, tá? Mas, se você quiser explorar atrás de um item ou outro e tal. Não é sempre que tem item de pacto, né? Explora, mas cuidado. Porque é uma trap. Nessa porta aqui tá cheia de mob, tá? Então, aqui, ó. Consegui até acertar um daqui. E aqui eu vou abrir a porta, tá? E vou vazar, tá? Porque vai vir um monte de mob. Cachorro. Um monte de coisa. Um monte de coisa ruim. Então, ó. Abri. Vim pra cá. E aqui eu elimino na segurança. Beleza? Ó o mobzinho travado ali na escada. Deixa eu ver uma coisa. Acho que nem locar a mira nele eu não consigo. Ó, não dá. Não loca. Os bugs de Bloodborne. E aqui nós vamos no arco só dando tiro no povo de longe. Eu, quando jogo aqui, nem venho aqui porque eu nunca usei esse cálice. Acho que o meu primeiro char eu fiz esse cálice. Não tem nada. Tumba posterior. Assim, não é que não tem nada. Tem, tem item sim. Mas nada que vai influir no... Na gameplay, né? É obrigatório você pegar. Tem uma arma, tem uma gema. Tem... Nossa. Não. Nada de... Demais. Tem uma roupinha lá que é... É legal pegar. Né? Que é... De um explorador de tumbas de um NPC aí. Não é só isso. Não é só isso. Nada de mais. Falando em roupinha... Eu me esqueci, tá? Eu até gravei o vídeo, mas... Nem coloquei. Lá na DLC... Tá na... Depois que você matou... Aí, ó. Cálice de tumba posterior. Quando você matou o Ludwig, tá? E que você vai subir o salão ali... Pra ir pro salão de pesquisas. Onde tem aquele corredor escuro. Onde tem aquele... Aqueles mobs ou da cadeira de rodas, né? Onde a gente matou o cara da Sagnadora. Ali. Não tem o cara que sempre você passa ali e ele fica falando com você? Tá? Pá, pá, pá. Ele fica divagando, né? Então, depois que você terminou a DLC e tal, que você pegou aquela chave pra abrir a porta. É... Aqui não tem nada, tá? Nem lembrava daqui, mas... De qualquer maneira... Já que estamos aqui, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Não. Só conferindo. Não. É... Quando a gente pegou a chave ali pra pegar o pique da igreja... A picareta da igreja, tá? A gente liberou a porta daquele cara lá também que fica falando, tá? Se você abrir aquela porta, tá? Se você abrir aquela porta, tá? Você vai tentar interagir. Ele não vai fazer nada. Ele só vai ficar falando. Ele tá louco também. Se você matar ele, ele dropa uma roupinha. Tá? Mas... Nada demais, tá? Nem é uma roupinha tão legal assim. Se você quiser, vai fundo. Tá bom? Eu até peguei. A mafaldinha até tem aqui. Mas eu não postei o vídeo porque ficou muito curto. Eu não ia ter nem onde colocar esse vídeo. Eu já tinha postado os vídeos que... Que faziam sentido, né? Pra... Pra... Pra aquilo, né? E ele não encaixava em mais nada. E pra mim, colocar um vídeo só de um minuto de uma roupinha... Não vale a pena. Tá? Mas já está explicado aí pra vocês verbalmente. Beleza? Pronto. Vamos eliminar esses caras aqui na segurança. Então tá, né? Você não quer vir? Ó. É o seguinte. Eu vou matar esse cara aqui com visceral. Pra mostrar pra vocês uma coisa. Sempre que vocês matarem um inimigo grande, tá? Desses aqui. Um vigia. Alguma coisa assim. Aqui nos cálices. Com um ataque visceral. Você eliminar ele com o ataque visceral. Se você sair dessa sala. Dar uma volta. E depois voltar aqui. Aqui vai ter uma papunça. Tá? Bom. Quem está acostumado a ver meus vídeos. Sabe o que eu chamo de papunça, né? Aquelas mulher cabeluda. Que apareceram primeiro lá em Cainhurst. Tá? Então sempre que você matar um inimigo. Cuidado quando você voltar na sala. Que vai ter uma papunça lá te esperando. Ok. Lá em cima vão ter dois mobs. Não dá. Eu tentei vir aqui pra ver se acertava com a flecha. Mas elas são baixinhas. São muito perigosas esses mobs aqui. Tá? Então já vem rapidamente. Já elimina. Já vai no outro ali. Elimina também. Esse fogo delas aí. Dá um altíssimo dano. Dependendo do seu HP. É hit kill. Aqui nem tanto. Mas mais pra frente. Quando elas aparecerem em Otz Khalex. O dano delas é muito alto. Mas assim. Nunca subestime elas. Dói esse fogo. Dói bastante. Vamos dar uma macetada. Oba. Saif também é uma delícia. O Saif, gente. É uma arma extremamente eficaz. Contra feras. Se você colocar. Um fogo. Um raio nele. Uma pílula de sangue. Desculpa. Tomar uma pílula de sangue de fera. E dar uma espamada de R1 ali. Ele arrebenta as feras. Por exemplo. A fera sedenta de sangue. É um boss que eu gosto muito de matar com essa arma. Ela é rápida. Todas essas armas serradas. Essa daqui. O cutelo serrado. Lança serrada. Serrote de ventoinha. Todas essas armas que tem essas serras. Elas dão um altíssimo dano em feras. Tá. Então vamos matar o guardão. Para liberar a nossa alavanca. Para o povo frasquinho de sangue. Só averiguando. Mas não tem nada aqui mesmo. E agora é boss. Tá. Também não lembro que boss que é não. Boss que não. Ó. Vou mostrar para vocês a papunça ali embaixo. Tá vendo? Ali foi onde eu matei o gordão. A flecha não pega ali, meu. Então vamos na... Na saifada mesmo. Tchau, papunça. E vamos lá. Bom, primeiro ônibus. É, ônibus. De onde veio isso, cara? Ai, gente. Vai ficando velho. É uma merda, né? O primeiro boss. Acho que bus, boss. Acho que na cabeça é um inglês e português misturou. Sei lá. Não me pergunto. Foi lobisomem aqui. Eu acho que é... Ah, tá. É o... Eu chamo ele de... De NPC de fogo. Aqui nós vamos só na flecha também. Como a maioria dos bosses, nós vamos enfrentar na flecha. Se é possível, eu vou ver se eu consigo dar uma... Uma... Uma upadinha em matiz. Vou ver se eu dou uma farmadinha. Em off, em algum lugar aí. Se eu tiver com paciência. E subir um pouco de matiz de sangue para aumentar o nosso dano de arco. Porque o dano da flecha, ele é totalmente baseado em matiz, tá? Essa arma é o seguinte. Se você tiver com ela transformada em espada, ela escala com perícia. Ela é... É S ou é A? Não lembro. Mas ela escala com perícia, tá? E ela transformada em forma de arco, ela escala com matiz de sangue. Bom, galera. Já ultrapassamos os 20 minutos. Então, vamos encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo, nós continuamos exatamente daqui, tá? Dá aquele like maroto e gostoso. Compartilhe o vídeo com seus brothers. Não é inscrito? Inscreva-se. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Valeu e falou!